Mocinhos brisou no conche, já é de lição no toma Yeah, yeah, é bom desloca ali de casa Um caminho é pra trabalho, sentido descansado Lame que o boi tá complicado, eles entregam em intimação Cusas complicadas, o toquem para São Martinho Ele é quem conche dificuldade, o boi tá conche coisas que encodeava nunca É dentro do isolamento que me acaba com os tunca Experiência de vida, ingratidão de mundo Observa coisas, bate a mentaliza Lame que o isolamento que me aspreta na greta Destranca dentro lá, tenta, busca, pesquisa Não sou de corredor, não tem a pabra com porta Rapam no corredor, tá flá de massa, bosta Vem da nome pra Toresma Mó vem da nome pra Toresma, bota bem o catapento Vem da nome pra Toresma Se buca com xe onda, bota, acaba com a frusta Neniga tempo escurrito Ele é quem não deixa a marca, não se contando de corredor Lá é a vontade, não tem chance de vir-te Que é a história que me passa Na cadena São Martinho Homem secreto, mas conta o mundo Pes vanha, pes faz e disses Mas aquele que pode ser Que pode ser, não Bem-vindo ao inferno Mocinhos brisou no conche 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 Passa quinze dias lá dentro, docei no corredor La coisa é mais tranquila, estava alguém de todo estilo Estava novo, estava beijo, estava presidente Estava padre, estava sério, estava delinquente Conjulga pra aparência, ela que buta hoje mais dentro del gang O que tem visita, tem uns que tem visita Tem outros que que tem, mas se mentem O que vai, quem bem, compartilha sempre é cultura del gang Cinta na colchão, julga a carta, compra x cigarro Espera, tempo passa, vai pra casa banho Aplica x paralelo, toma banho, dieta pra relaxa Hora skin levanta, coisa fácil macadinha Já começa a estressa, hora com michiga torna dieta La buta por centa, mas mas que bu comenta Mabo tem que aguenta Enconcha alguns amigos, e o Supriano, Luizinho Take Dizzy, Justy, Loi, Shady, Blade Só Martinho, Frank, Figo Nha Vizinho Mocinhos brisou no conche Mocinhos brisou no conche Mocinhos brisou no conche Legenda por Sônia Ruberti